Arrancadas é um apoio FuelTech, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Flash Power Energy Drink. Tati, faz quantos anos que tu participa aqui do Festival de Arrancada em Curitiba? Eu estou participando faz um ano e meio, andei o campeonato inteiro paranaense agora, estamos tendo bons resultados e cada vez melhor. E como começou essa tua vontade de correr em Arrancada? Essa minha vontade começou porque eu tinha um carro turbo de rua, mas andar na rua, fazer racha de rua não está com nada. Então eu vim andar no desafio 201 metros, peguei gosto pela coisa, dei umas 5 puxadas no desafio 201, ganhei todas. Me empolguei, daí a gente começou a preparar melhor o carro. No começo, quando eu comecei a andar, eu senti bastante dificuldade justamente por estar num meio tão masculino. Os homens não admitem perder para mulheres, os meninos que me desculpem, acho que tem um monte de piloto fofo aí que são meus amigos, mas não admitem perder para mulher, é aquela coisa do machismo mesmo. E eu fui indo, fui vencendo essa barreira, a gente foi progredindo, comecei com o carro com o motor 1300, agora a gente mudou para o 1500, fui conquistando o meu espaço dentro da Arrancada e hoje em dia eu já não sofro mais esse preconceito que eu sofria no começo por ser mulher. Por vir com o carro rosinha, por usar salto alto, batom, então hoje em dia já conquistei meu espaço dentro da Arrancada. Tem outras meninas também que começaram a correr também, incentivo, acho o máximo a mulher correndo, disputando junto com os homens. Tu sente um prazer especial bater em marmanja? Com certeza, com certeza. Eu sempre gostei de velocidade e há mais ou menos uns dois anos atrás eu tive uma saveira turbo de rua e eu comecei a andar nas pistinhas mais regionais, assim, mas não com tanta exposição. E aí foi crescendo a vontade, eu falo que é viciante o negócio, você anda e você nunca mais deixa de ter, é difícil, deixar de ter isso. Agora faz alguns anos que as mulheres começaram a se envolver mais com esse esporte, quando tu tá na frente do pinheirinho, tu tá preocupada se do teu lado tem uma mulher, um homem ou outro carro, ou tu tá fazendo a tua corrida? Não, eu falo assim que o importante pra mim, isso aqui pra mim, além de ser uma diversão, é algo que eu tento superar o meu tempo, eu tento me superar, não com o olho em outro concorrente ou assim. Eu sofri bastante preconceito no início, muitos carros que eu andava, dava ré, não alinhava comigo, e depois a coisa foi um pouco mudando, o pessoal foi me conhecendo, foi mudando que aí começou todo mundo a querer andar comigo pra conseguir andar junto e tal, então foi bem legal. Mas ainda existe preconceito, mas pra mim é uma diversão, minhas amigas, o pessoal, as mulheres, eu conversei com a Tati agora, a gente tava falando exatamente isso. Que é um preconceito, mas a gente vai superar isso, porque tá vindo mais mulheres aí. A Tati me falou alguns minutos atrás que ela sente um prazer extra, cada vez que ela bate um marmanjo, tu também tá sentindo isso ou não? Ah, tem a brincadeira, né? Tem, claro, a brincadeira, foda-se, é um homem do lado. Mas eu falei pra ela, falei assim, Tati, o carro não é força, né? A diferença entre o homem e a mulher, que todo mundo fala, é a força, né? E já o carro não é, o jeito, se a pessoa, se for um homem ou mulher, se ele souber pilotar, se ele tiver ali o dom mesmo, vai, vai andar na frente, não adianta. Mas que é de pouco diferente quando é homem, com certeza, isso não tem como negar. Obrigado. Tá bom, obrigada aí, imagina. Arrancadas é um apoio Filtec, injeção eletrônica programável. O vencedor da promoção Imagem da Semana foi Carlos Bilibio. O Carlos nos mandou essas fotos do segundo encontro de carros clássicos e antigos, em Videira, no interior de Santa Catarina. Valeu, Carlos! E para participar da promoção Imagem da Semana, basta enviar sua foto ou vídeo para imagem-curvado-s.com Agora, o vencedor da promoção Imagem da Semana ganha um vale-brinde no valor de R$ 50,00 para ser usado no site ou em qualquer loja da U-Racer em todo o Brasil. Vai com o próximo intervalo, mais carros clássicos do Curva do S. Imagem da Semana ganha um vale-brinde no site ou 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 no site